Qual é o jogo favorito do Roblox? Adopt-me! Vamos lá! Qual jogo você joga além do Roblox? Será? Minecraft! E a mangueira eu não gosto muito de manifesto, galera! Quantos anos você tem? Oito, nove, dez? Nove! Eu tenho nove, tá? Qual é o seu sonho da vida real? Quer dizer, nada real! Eu acho... Esse é o seu licença, eu acho que é isso! Você já reclamou do Roblox porque foi roubado ou tinha um lag muito ruim? Já, porque tem vezes que o Roblox buga muito? Bom, essa é só a minha pergunta. Estou ansioso para o vídeo que você está respondendo. Vai, 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 vai sair o vídeo. Agora é a do Miguel. Você já foi banido de alguma coisa? Não! Você já brigou na escola com seu melhor amigo? Ó! Gente, ó! Você também? Você já foi banido? Não! Ó! Você já brigou... Gente, ó! Gente, eu nunca fui banido de algum lugar na minha escola. Quer ver? Cadê? 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 Você já brigou na escola com seu... Você já... Você já brigou na escola com seu melhor amigo? Não! Você já quebrou o braço? Não! Você já passou vergonha na escola? Muitas... Muitas vezes? Muitas vezes? Você já passou... Você já quebrou alguma coisa com seu melhor amigo? Sim! Muitas! Muitas vezes? Ó! Gente, ó! Eu acho que tu fala muito baixo, né? Você já... Você já quebrou o braço? Não! Você já passou vergonha na escola? Sim! Você já brigou na escola com seu melhor amigo? Não! Você já quebrou alguma coisa e culpou alguém? Sim! Você... Você já foi enviado para a diretoria? Não! Mas eu já fui lá para falar que eu estava passando mal! Não! Você já assistiu melhor? Não! Você... Você já foi colocado... Eu descartigo sem motivo nenhum, gente! Gente, eu apronto muito, então! Eu nunca fui ban... É... 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 É...